oi gente tudo bem o vídeo de hoje a gente vai fazer um bolinho frito de fubá é uma delícia gente não vai farinha de trigo tá olha só eu tô aqui com um ovo inteiro vou bater ele assim como se fosse fazer um omelete tô usando o garfo agora vou colocar duas colheres de sopa de açúcar se você não gostar dele doce você coloca uma só coloquei agora uma pitadinha de sal e um copo de fubá tá gente esse copo meu aqui tem 300 ml aí a gente vai colocando o fubá aos poucos tá vai mexendo assim vai começar a ficar um pouco seco vai ficar meio seco a massa tá agora eu vou colocar uma colherzinha de chá de fermento em pó para bolo vou misturar aqui com fubá e para deixar minha massa mais molinha eu coloquei seis colheres de sopa de leite se você não quiser colocar o leite você pode colocar mais um ovo no lugar do leite tá aí o ovo já vai dar a liga ali eu não quis colocar mais um ovo então eu peguei coloquei seis colheres de sopa de leite ó fica assim a massa agora é só fritar em óleo bem quente tá eu tô usando aqui uma colher de sopa e uma colherzinha de chá para colocar a massa dentro da da frigideira o óleo tem que tá bem quente tá gente ele frita muito rápido e fica super sequinho não fica encharcado é uma boa opção aí para você fazer na hora do café porque é bem rapidinho de fazer a uma outra dica eu testei essa receitinha também fazendo ela com um flocão com aquele floco de milho de fazer cuscuz deu certo também tá gente ele não fica assim não fica assim tão bonitinho igual quando é feito com fubá mas ele fica gostoso também fica bem saboroso dá para fazer com os dois tá se você quiser fazer bastante aí você dobra a receita gente olha como ele fica muito sequinho nem parece que é frito ele fica bem saboroso ele fica mais puxado para o doce né porque eu coloquei duas colheres de açúcar se você quiser mais para o salgado coloca uma colherzinha só de açúcar tá bom quem gostou deixa um joinha aqui embaixo quem não é inscrito se inscreve aqui para acompanhar os outros vídeos beijo tchau